O meu lembra foi escolhido um pouco por a influência que tive de São Francisco logo no início da minha entrada no seminário. Foi o santo que me acompanhou sempre, pela sua alegria, pela sua disponibilidade, pela sua forma de estar, pelo contágio que fez aos seus colegas e companheiros de Assis e pelo ideal, pelo ideal. Um projeto nobre, um ideal nobre, que deixou tudo, a ponto de quase deixar também os bens e tudo isso para servir uma causa, servir um ideal. E essa causa e esse ideal tinham um nome concreto, que é Jesus Cristo. E por isso é que ele se preocupou em reconstruir primeiro a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, reconstruir e por isso todo este ideal de São Francisco com certeza me tocou e tocou-me profundamente já desde a juventude. E procurei também discretamente fazê-lo o melhor possível e procurando servir o melhor possível. E se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.